Salve, salve, galerinha! Salve, tripulantes! Mari Nogueira pra mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, vamos tocar no assunto que todo mundo sempre me pergunta. Vale a pena trabalhar em cruzeiro? Seguinte, eu vou deixar aqui pra vocês alguns prós e contras. Lembrando que isso é a minha experiência. Pode ser que com outros tripulantes ou com outras pessoas que já passaram por ali, mude alguma coisa, alguma informação. Mas, eu vou falar aqui sobre coisas que eu já passei a bordo. Os perrengues e as coisas que eu amo trabalhar a bordo. Então, eu vou começar falando um pouquinho, galera, da família. Que eu acho que é o primeiro contra que a gente encontra. É assim, na minha situação, eu sou muito bem resolvida com isso, tá? Sim, sinto saudade quando eu tô a bordo da minha mãe, da minha irmã, do meu cachorro. Gente, como eu sinto saudade dos meus amigos. Mas, assim, nada que me faça pensar duas vezes se eu vou embarcar ou não. Porque, bom, eu sou solteira, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Então, eu não tenho nada, a princípio, além da minha mãe e da minha irmã, que me apegue e que me deixe em terra. Mas, eu entendo as pessoas que têm família. E, sim, a galera sofre. Hoje em dia, os cruzeiros, eles quase não vêm pro Brasil. Mas, até 2018, por aí, que os navios aqui, os cruzeiros ainda bombavam na costa brasileira, tinha muito brasileiro que embarcava na temporada brasileira e aproveitava porque, tipo, ah, eu moro em Recife, eu moro em Santos, em Itajaí. E, daí, a pessoa acabava vendo a família o fim, todo fim de semana. Ou, uma semana sim, uma semana não. Então, era mais fácil. No caso, pra quem, por exemplo, eu sou de Foz do Assu, eu tô bem longe da costa. Então, pra eu vir minha família só, se eles forem até o porto me visitar. Ou, se eles forem pro cruzeiro. Tá? Então, se você é muito apegado com a família, você vai ter um problema a mordo. E eu conheço algumas pessoas que entram em depressão por isso. Porque não se desapegam. Então, eu não estou julgando, eu não estou falando que, ah, você não desapega. Gente, isso vai de pessoa em pessoa. Realmente, tem pessoas que são mais ligadas com a família. Então, isso é um contra que você deve levar em consideração. Restrição alimentar. Ok, galera? Eu, Mária Nogueira, eu não como carne bovina. Tá? Não sei, pra quem não sabe. Não sou vegetariana, eu também não faço lobby pra quem não come carne. Eu como peixe, como frango algumas vezes. Mas, assim, não como carne bovina. Nem fodendo, nem que me paguem. Eu não gosto desde criança. Mas, existem as pessoas que são silicos, né, que tem problema com lactose. Enfim, tem várias coisas. Hoje tá, né, tem muita coisa. A gente é elérgica praticamente tudo. A bordo, se você é passageiro, realmente, você, antes de você embarcar, você vai preencher lá um papel. E eles vão saber. Então, não vai ter muito problema com a sua alimentação. Agora, se você é tripulante, meu amor, se você é peão, você vai sofrer um pouquinho, tá? Muita gente que já embarcou comigo é, por exemplo, vegetariano. No problem. Tipo, eles se viram. Porque o crumés, que é o nosso restaurante, o nosso pátio ali pra comer, ele é completo. Não quer dizer que ele seja o melhor, mas ele é completo. Então, ele vai ter a opção com carne, bovina, carne de porco e carne de frango. Porque, por exemplo, os indianos não comem carne de vaca. Os chineses só comem porco. Então, né, tem que ter esse jogo de cintura. Então, eles sempre vão ter uma parte vegetariana e algumas outras opções. Tem sempre fruta, salada, enfim. Muita coisa é igualzinha de passageiro. Fome você não passa. Mas, se você tem alguma restrição ou não come algo, é um pouco chato. Eu já passei muitos dias só comendo pizza, por exemplo. Porque tudo tinha carne vermelha e o que não tinha não me agradava. Mas daí o problema é meu, né? Ah, ah, ah. Essa pica é minha, né? Eles não são obrigados a agradar todo mundo, a não ser que eu fosse passageira, porque daí eu ia estar pagando, entendeu? Então, se você tem alguma restrição alimentar, é um contra, tá? Você se vira. Dá pra se adaptar. As primeiras vezes que eu embarquei, eu sofri bastante. Eu perdi muito peso. Mas depois que eu me adaptei, meu amor, eu dobrei o peso. Então, sim, dá pra adaptar. Enjoo. Quase todo mundo me pergunta assim, Ai, você não tem enjoo? Você não fica mal a bordo? Não me dá uma ânsia? Gente, eu confesso. Eu já tive enjoo, tá? Eu já peguei tempestade. Claro que eu prefiro não comentar, né? Porque não precisa assustar as pessoas. Mas, sim, todo mundo em algum momento, até o capitão, em algum momento, vai sentir enjoo. Não necessariamente pelo navio, mas porque às vezes comeu alguma coisa, foi lá fora e comeu alguma coisa que não tava bacana. Ou comeu, foi praticar um esporte, ou começou a correr, enfim. Sim, é possível você enjoar. Se você enjoa fácil, se você tem mesmo esse problema, não indico você embarcar. A não ser que você viva a base de remédio. Algumas pessoas acostumam, tá? O meu segundo contrato na Pumantur, tinha uma menina que, cara, sempre ela enjoava, velho. Sempre. E depois de uns dois meses, o corpo dela acostumou. Tinha dia que eu tava enjoada, ela não. Então, isso vai variar muito do seu corpo. Mas é algo a se pensar. Não ter privacidade. Bom, o navio, se você é tripulante, se você é cru, você vai dividir a cabine com provavelmente mais outra pessoa, ou até mais três pessoas, dependendo do tamanho do navio e o seu departamento e a sua posição a bordo. Se você é staff, por exemplo, a galera da animação, os bailarinos, então esse pessoal que é staff, eles geralmente dividem só a cabine ou pra eles mesmos, ou com outra pessoa. E são cabines um pouquinho melhor, tipo, tem um frigo bar ou banheiro, tem alguma coisa diferentona. Mas nada que difere muito, tá? Então você não tem privacidade. E também, outro problema, juntando com isso, se você tem problema de ficar em lugares fechados, gente, a cabine é pequena. É pequena. Eu não vou negar. E se você... a gente dorme em beliches, né? Então, se você dorme na parte de cima, e geralmente eu tenho uma zica lazarenta pra isso, eu sempre acabo na parte de cima. Cara, tem vezes que você se sente sufocada. Mas eu costumo, respira fundo. Geralmente você tá tão cansado, tão cansado, que você não vai nem sentir. Tipo, você chega e dorme. Fechou. Você já dá graças a Deus de ter conseguido subir na beliche sem cair. Tá? Então tá tudo certo.